A arte naif tropical contemporânea é o que eu chamo de uma arte nova, já é uma arte que está em mais de 80 países do mundo, graças ao trabalho de formiguinha que eu venho fazendo durante 47 anos, pintando ou manchando telas, como diz muita gente. A minha inspiração é da minha própria existência. Enquanto eu sinto que eu existo, por isso sou contemporâneo, a inspiração chega sozinha, porque é como os fluidos da natureza e isso faz que a gente produza uma arte muito colorida, uma arte que tem que ter uma resposta do espectador de alegria. A temática que eu trabalho é baseada nas festas religiosas. É o tipo de elemento social no mundo que faz que a família se junte, festeje e sinta a alegria de viver. Minhas obras têm o azul cerúleo, que é a parte da manhã, o amarelo, que é o meio-dia, o laranja, que é o pôr do sol, o azul ultramar, que é a noite, e o magenta, que também seria o amanhecer, uma madrugada. Então, na parte diurna, eu coloco muitos papagaios, e na madrugada e no noturno, os fogos artificiais. Tudo isso compõe a luminosidade da obra, mas o resto da obra sempre tem a mesma luz, porque é a luz da alegria, da felicidade. A exposição, depois de estar um mês aqui no restaurante Filé na Pedra, está saindo para ser inaugurada dia 11 no Centro Cultural de São Francisco. Lá vai ficar do dia 11 de abril até o 31 de julho, fazendo uma espécie de homenagem ao São Benedito, que é um dos personagens que eu coloco muito nas minhas obras. Achei interessante escolher esse lugar para fazer uma homenagem ao São Benedito Preto. Minha atitude é sempre positiva, é sempre ter um sorriso no rosto e fazer com que as pessoas sintam isso e possam sorrir, que é a coisa mais linda do mundo.